Eu nunca vi um pedacinho de papel, uma carta desgraçada tanto E eu infelizmente vou ter que me desfazer do meu carro Não me desfazer, mas enfim, vender ele Eu não queria, mas o pior aconteceu E aí gente, tudo bom? Pra quem tá acompanhando aí sabe que recentemente eu recebi uma carta extrajudicial Onde eu fui expulso do meu apartamento Que é isso aqui que vocês estão vendo de fundo, é uma bagunça Muita gente me mandou mensagem, tanto aqui nos comentários do YouTube quanto lá no Instagram também Mas a situação depois daquele vídeo só piorou Esse vai ser um vídeo bem chato, bem difícil de gravar Que eu jamais imaginei que eu poderia gravar, que eu quisesse gravar aqui pro canal Bom, pra quem não sabe, tudo que eu tenho foi conquistado com esse canal Desde as minhas roupas, meu celular, esse apartamento que eu moro Morava no caso, né? Agora eu vou ter que ir embora Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que eu sou muito grato por tudo isso Quando eu comecei eu jamais imaginaria que eu poderia chegar num ponto que eu tô hoje E uma das coisas que eu mais sinto orgulho de ter conquistado foi meu carro Eu já mostrei ele em alguns vídeos, pra quem nunca viu tá passando as imagens ali na tela enquanto eu falo Mas cara, realmente assim, o que eu sempre sonhei, tipo, quer dizer, mais do que eu sonhava O interior vermelho que eu mesmo levei pra fazer e tudo mais Teto panorâmico Mano, bonitinho, bonitinho de verdade Realmente era um sonho que eu tinha, assim, que quando eu realizei, quando eu conquistei Foi tipo, sabe quando aquela sensação de tipo, cheguei lá? Não foi só isso, teve muita coisa que eu fiquei muito feliz Mas como eu sempre gostei muito de carro, desde pequeno, assim, sabe? Acho que toda criança, assim, principalmente homem, sonha em ter um carrão Um carro legal, um carro esportivo, alguma coisa nesse estilo, assim Cada um tem um gosto, mas eu sempre gostei muito Aonde eu quero chegar com isso? Depois daquele dia que eu gravei mostrando a carta Que foi o primeiro contato que eu tive com a carta E quis mostrar mais ou menos em vídeo pra vocês Pra quem não assistiu o vídeo, tá aqui, é essa fotinha É só você dar uma olhada no canal, não faz muitos vídeos, não, o que foi Eu fui parar pra ler a carta com calma, enfim, não tá gravando e tudo mais Porque ali eu li por cima, tinha olhado algumas coisas E li alguns pontos que eu não tinha notado na hora que eu gravei o vídeo Inclusive eu vou até pegar a carta pra vocês verem Deixei ela aqui no canto, ó Tá aqui a carta, aqui ó Aqui ó, não sei se vocês estão vendo Notificação extrajudicial E tem um ponto nela aqui que diz Peraí que eu não lembro exatamente onde tá Mas eu sei que tá aqui pro final Ó, vou ler aqui o que tá escrito e depois eu explico Locatório deve guardar estrito cumprimento ao regimento interno do condomínio E a mesma responsabilidade é prevista no artigo 23 da lei Já declinado supra Não sei o que é supra Pra mim supra é um carro Mas tá, não vou fazer piada, tá gente É que, enfim É sério, não tô zoando não Agora, essa parte aqui ó Aliás, o contrato prevê a possibilidade de quebra da locação E aplicação de multa de três vezes o valor do locatício A aquele que cometer atos de infligência contratual Não cumprindo suas obrigações Calma que não acabou Além de multa por rescisão antecipada por culpa do locatário Ou seja, eu vou tentar explicar pra vocês aqui Além de ser expulso do apartamento Que eu vou ter que sair em 30 dias No caso, agora faltam o que? 15 dias ou menos Eu ainda vou ter que pagar três vezes o valor do aluguel que eu pagava aqui Ou seja, eu vou sair e vou ter que pagar mais o valor do aluguel desse mês Mais três vezes, como se eu fosse ficar mais três meses aqui E uma multa em cima ainda do contrato Porque o contrato foi reincidido Tipo, cancelaram o contrato E eu não vou entrar em questão de valores Falar quanto eu gasto e tudo mais Quem tem uma noção aí De um apartamento assim Moderno em São Paulo Uma coisa assim Consegue imaginar mais ou menos o preço Mas eu não vim aqui pra falar de preço nem nada do tipo Eu não queria, né? Mas o pior aconteceu Não digo pior, mas é chato É uma situação que, mano Eu tô falando Não tô nem olhando pra câmera aqui Porque eu tô Eu não costumo gravar vídeo tipo assim, tá ligado? Então, não sei Na real eu tô gravando esse vídeo Porque eu já comecei a contar história Eu vi que muita gente se preocupou Muita gente queria saber Como ia ser o desfecho Como é que ia desandar tudo isso O que ia acontecer Então, eu acho que eu tenho esse compromisso com vocês Afinal, eu escolhi Expor minha vida aqui no canal Enfim, mostrar o meu dia a dia Eu acho que nada mais justo do que realmente contar O que tá acontecendo E eu, infelizmente, vou ter que me desfazer do meu carro Não me desfazer, mas enfim Vender ele Porque são valores bem altos Ainda mais que eu vou ter outros gastos Com mudança Enfim, todo o trâmite de sair de um lugar Ir pra outro E quando você aluga um apartamento Geralmente você tem que pagar mais três aluguéis Você tem um formato Você não paga, tipo Você não entra no apartamento Só pagando a primeira parcela do aluguel Você entra que você faz tipo Acho que chama calção, não sei Então, juntou muita coisa assim Tipo, muita coisa E tipo, não há nenhum problema vender o carro Sabe? Mas o problema é você ter que vender o carro Num prazo tão curto E numa crise dessa que o país tá vivendo Que o mundo inteiro tá vivendo Você sabe que não tá fácil pra ninguém E eu penso assim Que ninguém vai pagar o preço do valor do carro A galera vai querer pegar mais barato Tipo, ah, você tá apertado O cara vai ali Enfim, não sei Eu tô me abrindo aqui pra vocês Realmente, mas eu nem sei se eu poderia estar falando isso Que tipo, ah, não sei O ponto que eu quero chegar é que Mano, eu nunca vi um pedacinho de papel Uma carta desgraçada Tanto nunca aconteceu comigo Nem imaginava Tipo, isso pra mim era coisa Tipo, sei lá Você costuma ver nos lugares E você fala Mano, nunca vai acontecer com você Sei lá Tipo, ser expulso de casa Tá ligado? Um bagulho que eu sempre paguei em dia Nunca deixei de pagar luz Nunca deixei de pagar condomínio E do nada Porque você faz barulho Eu tô fazendo esse vídeo Realmente triste Mas eu acho que era uma notícia Que eu tinha que compartilhar Não vou ficar escondendo isso Não vou fazer as coisas Tipo, ah Depois eu falo o que deu Vou contando aqui Se der certo Vou falando Eu acho que teve muita gente Que não se identificou Mas gostou de saber da história Enfim, no que eu postei aí No primeiro vídeo Eu vi muita mensagem de apoio ao mesmo Eu acho que isso até me levantou um pouco Porque eu tava bem desanimado E eu não sei se eu tô gravando esse vídeo Como forma de desabafo Ou como forma de contar Ou como forma de mais pra frente Sei lá, pegar pra eu mesmo assistir o vídeo E falar Pô, olha o que eu passei Onde eu tô Ou olha o que aconteceu Não sei De verdade Mas é isso Eu não tenho mais muito o que falar aqui Vim só contar pra vocês O desenrolar da história Que tudo que aconteceu E vamos vendo Eu vou filmando Vou gravando Vocês vão estar sempre comigo aqui Obrigado E eu vou contando pra vocês Tá bom? É isso, gente Não foi um vídeo com piadinha Não foi um vídeo que Eu tava com vontade de gravar Porém, eu achei necessário É isso Beijo Até o próximo vídeo Obviamente vão ter outros vídeos no canal Que já estão gravados aí Alguma coisa assim Que eu já gravei antes Então, enfim Não é vídeo pra explicar essas coisas Mas beijo Tchau Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau 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 Tchau